Programa Relações de Consumo. Oferecimento Matheus Negrão Coifer. Telefone 37339921. Magras, a maior rede de emagrecimento saudável do Brasil e estética de resultado. E agora no Relações de Consumo nós vamos falar a respeito de tratamento dentário. Então, a pessoa faz um tratamento caríssimo, principalmente quando se trata de implante. E, como a gente sabe, a garantia legal de tratamentos dentários geralmente são 90 dias, porque é um bem durável. É um bem que é feito para durar anos aí, né? Então, não é para durar meses, é para durar 5, 10, 20, para a vida inteira. Acontece que passa um ano e começa a dar problema. E passou aquela garantia legal de bem durável que seria de 90 dias. Aí, acontece aquela questão do artigo 26, do vício oculto. Que é isso, Carla? Começa a contar a garantia legal dos 90 dias quando começa o problema. Porque ele já existia, mas só começou a dar problema depois dos 90 dias da garantia, depois de um certo tempo. Então, sim, você tem que ir procurar o seu dentista e aí, sim, ele tem que refazer o serviço. E sem custa, sem cobrar, na verdade. Então, é um direito que o consumidor tem. E ocorre que os dentistas, eles querem cobrar um novo tratamento. E aí, o que está dando problema é que muitas pessoas têm procurado, e com razão, os órgãos de proteção e defesa do consumidor. E tem que procurar, sim. Porque aí entra o vício oculto. É aquela coisa que, passado um tempo, dá problema, começa a cair. Então, não é culpa do consumidor. É culpa de um serviço que não foi bem prestado pelo profissional que fez aquele implante, que fez aquele serviço. Tá certo? Então, tem todo o direito de fazer. Não é apenas com o produto, mas com o serviço também. A garantia e a questão do vício oculto, que começa daí a contar esse prazo legal dos 90 dias quando aparece o problema. Tá certo? Então, está respondida a pergunta aí do consumidor. Daqui a pouquinho mais, Relações de Consumo pra você. Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão, Coifer. Telefone 37339921. Magras. A maior rede de emagrecimento saudável do Brasil e estética de resultado.